Oi, pessoal! Muita gente pergunta qual a melhor fruta para o café da manhã. As frutas in natura são sempre bem-vindas. E hoje a receita é laranja com calda de whey protein e nozes e ovos mexidos com espinafre. Vou colocar dois ovos, algumas folhas de espinafre a gosto, uma colher de café de orégano, uma colher de café de cúrcuma e uma colher de café de maçala. Pimenta preta, sal e um terço de xícara de bebida vegetal. Essa é de caju com coco. E agora é só bater e levar para a frigideira. Enquanto os ovos estão no fogo, eu vou preparando a calda de whey para usar junto com a laranja. Eu vou usar duas colheres de sopa dessa bebida de caju com coco, uma colher rasa de whey, só mexer. A gente vai usar a laranja com aquela casca branca que é rica em fibras. A gente tem que usar o alimento integralmente. A gente acrescenta a calda, duas colheres de café de nozes pecã triturada. Pessoal, rápido e descomplicado, vai!